Ô Tony! Ô Zé! Mas olha, o que que tá fazendo? Mas homem do céu, rapaz, eu vim catar uma lenha e aí tô perdido, homem. Ainda bem que você chegou aí pra me ajudar, homem. Ih, não adiantou nada. Mas por que, Zé? Eu tô perdido desde ontem de noite que vim pescar. Ah, Zé, e eu pensando que eu ia sair daqui? Não, não, me estravia e ontem começou aquela chuva forte e aquela enxurada levou embora até meu anzão. É, Zé. Mas pra falar na chuva, eu não sei, mas eu acho que era teu carro lá no fundo, você deixou estacionado e o rio subiu e levou embora. Mas não vai muito longe. Mas por que? Tem pouca gasolina. Mas falando da enchente lá em casa, não sabe se deu algum problema, se tá tudo bem? Mas eu acho que tá, Zé. Só a tua galinha lá que parou de botar ovo. Como é que você sabe? Porque eu tava vindo de carro e passei por cima dela. Ah, você comprou outro carro? Comprei, Zé. Comprei, troquei. Pegou o que? Peguei um cadete agora, Zé. É? Completo com área e direção? Mas claro, Zé. Já pensou se não tem área, eu morrei sofocado lá dentro, meu. E direção, Zé, tem que ter, porque senão ficaram que nem trator de esteira com as lavancas, meu. Esse vídeo teve o apoio de Cegna. Ô, seu GPS agrícola! Tchau! Tchau!